Está em dúvida entre comprar uma máquina inverter ou convencional? Pois fica aqui, que pela primeira vez tu vai ter uma opinião de um climatrônico, um técnico em eletrônica que trabalha todo dia com reparo de placas. E eu vou compartilhar contigo qual é a melhor para tu escolher, convencional ou inverter. Qual a situação melhor utilizar esse tipo de máquina. Nós somos a Lautec, somos especialistas em reparos de placas eletrônicas, de arco-condicionado e inverter. E eu vim aqui compartilhar contigo dicas. E hoje, em especial, dicas de como, se é melhor convencional, se é melhor inverter, por que escolher convencional, por que escolher inverter. E aí, o ponto de vista de alguém que repara todo dia máquinas, tanto convencionais quanto inverter, repara, placas eletrônicas dessas máquinas, que é o grande terror de muita gente que tem medo de comprar, ou que escuta falar da inverter e escuta falar que a placa eletrônica não tem reparo e tudo mais. A gente vai começar uma sequência de conteúdos aqui, esse é o primeiro vídeo aqui do canal da Lautec. A gente vai fazer uma sequência de conteúdos para te ajudar a elucidar várias dúvidas ou para tu poder utilizar melhor a tua máquina inverter. Está ok? Então, tenho aqui uma colazinha que vai estar ajudando aqui a estar seguindo o conteúdo. Primeiro, vamos explicar o que é. O que é a máquina inverter e o que é a máquina convencional? Existe uma função do tipo split, que é esse que tem a parte de fora e a parte de dentro. Uma maneira bem simples. Esse é o split. Antes, finalmente, tinha o janeleiro, aquela caixa que tinha os apartamentos nas casas. Você botava ele naquela caixa, na parede. Hoje em dia, o split tem a parte interna e a parte externa. Que é a evaporadora da parte interna, a condensadora da parte externa. Dentro do split, vai ter o convencional e o tipo inverter. O convencional também é conhecido como on-off e o tipo inverter. O convencional foi um dos primeiros comercializados e tem caído em desuso. Por algumas marcas, até não estão mais nem fabricando esse tipo de equipamento. Algumas marcas, tipo LG, parou de fabricar equipamentos on-off. Outros continuam, está tudo bem. Mas vamos lá. Vou abordar o que é. O que é o inverter e o que é o convencional? O convencional é basicamente, ou chamado de on-off, é aquela que tem uma plaquinha bem simples nele, que vai fazer leitura de sensores e vai fazer ligar lá fora o compressor e desligar. É tipo um interruptor. Imagina que tem a funcionária lá, aí ele vem a temperatura do ambiente e quer que liga. Ele liga os motores do ventilador para ventilar o ambiente e liga o compressor. Liga aí que eu quero que tenha 18 graus aqui no quarto. Aí tu fica com 18 graus funcionando. Quando chegou a 18 graus, sabe o que ele faz? Desliga o compressor. Desliga na tomada mesmo, na função tomada. Desliga lá e aí a temperatura começa a se elevar no todo ambiente, natural. Parou de ligar o compressor, parou de refrigerar. Quando sai de um set-ponte que chama-se um delta T de temperatura, uma variação de temperatura. Estava em 18, aí voltou e ficou em 20. Aí ele vai ligar de novo. Veio, já está variando muito. Para ficar em 18, já está em 20. Liga de novo o compressor. Ele liga de novo. O que é que isso acarreta do ponto de vista de consumo de energia? Que é o grande Q da questão, que eu vou abordar também em relação a isso. O convencional, ele trabalha dessa maneira. Isso acarreta o quê? Picos de corrente, consumo de corrente. Picos de consumo de corrente. Vai ter esse pico de corrente muito alto quando ele liga. Isso aumenta o consumo em relação ao inverter. Então esse é o convencional. É o equipamento mais conhecido, mais antigo em relação ao inverter. E vem o inverter. O que é o inverter? O inverter, ele tem uma tecnologia maior empregada no equipamento. Tem uma placa eletrônica com inversor em frequência, por isso o inverter. E um compressor diferente. Que vai permitir que, na convencional, o compressor liga e desliga. Liga e desliga. Liga e desliga. Já na inverter, ela vai permitir que o compressor ligue lentamente, o que diminui esse pico dessa corrente na partida. E vai acelerando gradativamente até a rotação máxima do compressor. Atingiu a temperatura, ele baixa a rotação para manter a temperatura. Certo? E aquela variação que chega no convencional, de temperatura, é menos perceptível. Porque ele mantém a rotação baixa. E chega ao ponto que ele, pô, está tudo dormindo. Ninguém está abrindo a porta. Não tem variação de carga térmica no ambiente. Ele faz o que ele desliga. E quando ele liga, ele liga com a corrente baixa. Liga com a corrente baixa. E vai acelerando aos poucos. Então, ele evita esse pico de corrente que tem no convencional. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, uma carga eletrônica maior aplicada no sistema inverter, que é um pouco doente terror na galera. Porque, ah, tem eletrônica, tem placa eletrônica. Isso que eu escuto falar, tanto de quem vai comprar uma condicionada inverter, quanto quem trabalha no segmento com esse tipo de reparo. E por que, eu advoco, essa é a opinião minha, que o inverter é melhor. E o mercado também já vende isso há bastante tempo. Além da economia de energia, cada vez mais a diferença entre o convencional e o inverter. Tem diminuído a diferença de preço. E essa diferença de preço, ela vai se pagar. A diferença de preço na compra, o inverter é 2 mil, o convencional é 1.500. Sei lá, eu não estou estudando preços aleatórios aqui. Essa diferença vai ser paga no decorrer dos meses de utilização de um inverter. Por quê? Porque ele consome menos, devido a esse modus operandi dele. Essa maneira que ele trabalha. Que eu já acabei de explicar aqui, por cima. Se a gente for a fundo, a ideia não é ir a fundo aqui, é te mostrar a ideia por trás do inverter. E ele é melhor, principalmente se for utilizar na tua resistência. No teu quarto, quando for dormir. Certo? No ambiente da tua casa, onde não tem um fluxo de corrente, não. Um fluxo de pessoas muito alto. Que não fica a porta aberta direto. Por quê? Porque o grande que da questão do inverter, o grande diferencial do inverter, é no longo prazo. É tipo, 8 horas de sono. Aí quando dá 1 hora, ele atinge a temperatura, ele baixa a rotação, ele passa a consumir quase nada. Ele baixa o consumo em relação ao convencional, que fica ligado direto. Consumindo, 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 o máximo possível. Tá? Então essa questão é bem melhor em relação a isso. Já vou falar os pontos que eu acho que não faz tanta diferença usar o convencional e o inverter. Mas na tua residência, definitivamente o inverter é melhor. Conforto térmico. Tá? Eu tenho relatos de amigos e clientes que dizem que... Quando era convencional, cara, eu acordava com calor. Porque ele desligava, aí começava a esquentar, 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 esquentar. Eu acordava, aí ele entrava de novo. Então esse conforto térmico é pouco falado, mas que é bastante, é uma diferença muito grande da máquina inverta. Só fala isso da economia, da economia, porque pega no bolso, né? E fala que tem economia. Eu tenho um exemplo do Tulo, que é o rapaz que trabalha com a gente aqui, que ele pagava 300 reais, cara. E a conta dele foi para 180 reais. Só que ele trocou uma máquina convencional para uma máquina inverta. Pagava 300 reais por meio de energia. E foi para 180 reais. Tá? Então, como eu disse, se paga. Se paga, a diferença se paga. Ele disse que ia pagar na parcela de 160 e economia de 120 na energia. Então quase paga na parcela do ar-condicionado dele. Beleza? Então, só fala dessa economia, mas o conforto térmico é sensacional. O conforto térmico do ambiente fica bem melhor. Quando é? Quando que eu acho que você tem que usar o inverto e quando você tem que usar o convencional? Quando escolher? Então, você vai ver aquela etiqueta dentro do Inmetro, você vai ver que o consumo é quase igual. Por quê? Porque o Inmetro ali, ele pega os primeiros X minutos de funcionamento. E toda a vida que uma máquina liga, seja inverto ou convencional, no ambiente que não está refrigerado, ela vai trabalhar com a rotação máxima do compressor. Tá? Ela vai trabalhar com a rotação máxima. Quando ela trabalha com essa rotação máxima, ele vai consumir o máximo da máquina. Então, em um intervalo de tempo, sei lá, de uma hora, por exemplo, pegar uma convencional ou um inverter, talvez dê o mesmo consumo. Como eu disse, a questão do inverter é no longo prazo. Então, se você tem uma loja que está porta aberta direta e que tem um fluxo de gente gigantesco, talvez não faça tanta diferença que você usar um inverter ou um convencional. Certo? Em uma máquina. Quando são várias máquinas, aí faz diferença gigantesca. Trocar tudo por um inverter. Faz diferença gigantesca. Tá? Então, tem casos em que, talvez, não faça tanta diferença. Ah, eu quero um comércio, está a porta toda aberta, eu quero botar o maior cortina de vento. Talvez um convencional tenha o mesmo consumo de um inverter, porque o inverter vai ficar no funcionamento máximo direto. Se ele ficar no funcionamento máximo direto, ele perde a característica inverter dele. Certo? Porque a característica inverter é ele baixa a rotação, manter a temperatura. Definitivamente, para o teu quarto, para a tua casa, o inverter é fundamental. É, tipo, a economia de energia vai ser bem perceptível. Algumas outras situações que tem muita gente passando, um ambiente de muito movimento, talvez não faça tanto sentido assim. Se for muitas máquinas, lá no hotel tem várias máquinas, vai fazer uma diferença gigantesca trocar todas por um inverter. Beleza? Beleza. O grande medo, que é, e se der defeito na placa eletrônica? Olha, nos próximos vídeos eu vou falar de qual marca comprar e qual marca não comprar, do ponto de vista de quem repara placas. Que nós reparamos as placas. E hoje em dia, não precisa mais ter esse medo. Você não vai comprar uma TV com medo de defeito na placa. Você não compra o celular com medo de defeito na placa. Por que você sai comprar o celular com medo de defeito na placa? Eu sei que é um medo que colocaram na cabeça de muita gente, por falta de conhecimento. Hoje nós trabalhamos com reparos de placa. O Zéotec é especialista em reparos de placa de ar-condicionado em verte. E nós reparamos dezenas de placas mensalmente. Dezenas. Então, se der defeito na placa eletrônica, tem reparo sim. O reparo, ele é, ele é mais vantajoso do que comprar uma placa nova, do que trocar seu ar-condicionado. Definitivamente, você não precisa trocar seu ar-condicionado, porque o defeito que ele deu na placa. O defeito que ele deu foi na placa eletrônica. Não deixe. Isso técnico faz para você, questione. Se você viu esse vídeo, não escute isso. Tem que trocar, sei lá, só se a placa for, só se o ar for muito velho, aí o cara, pô, é melhor eu trocar uma placa nova. Ah, aparentemente novo, ou semi-novo, com defeito na placa, tem que reparar com a placa sim, cara. E é mais vantajoso reparar a placa. É mais vantajoso reparar a placa. Como assim, Valenda? Vamos lá, vou mostrar exemplos, números hipotéticos. O teu ar-condicionado de 2 mil, certo? Ó, teu defeito não está funcionado. É melhor tu comprar uma de 2 mil reais, ou tu comprar uma placa nova de mil, ou tu reparar por 500. E a garantia é a mesma que a garantia da placa nova. Entendeu? Então, vale a pena. Tá? Eu costumo dizer com meus clientes que eles vão esquecer que a gente existe. Você vai dizer, vale a pena? Você vai esquecer que a gente existe, cara. A gente repara, você vai ver se o seu ar-condicionado funcionando. Então, muita gente não fala disso para ti. Por quê? Não são aplicantes, cara. Porque não querem que repare as placas eletrônicas. Não querem. Porque se você comprar uma al-condicionada, vão manter o mercado girando. Só que tem reparo sim e a gente trabalha com isso. A gente usa a Autotec funciona só para reparar a placa de ar-condicionado. No ventre. Tá ok? Então, não precisa pegar ar-condicionado. Não precisa trocar. Agora sim, ar-condicionado de ventre, cara. Tu tem o quê? Tu não pode comprar um ar-condicionado de R$ 2.000, R$ 3.000 e querer parar R$ 100 na instalação do ar-condicionado. E querer tu comprar uma Ferrari e dar para o seu Zé da Esquimino que tem uma oficina mexer. Entendeu? Tu não pode ter essa mentalidade. Tá? Se tu for comprar um funcionário de ventre, principalmente um funcionário de ventre, tem que se ligar na instalação. Tem que ter vacuômetro. Tem que ser uma carga por balança. Tem que respeitar o limite do tamanho de cobre. Tá? E olha que eu não sou... Nem somos muito da área de instalação. Tá? Nosso foco mais na manutenção mesmo. Porém, o que a gente pega de defeito em placas, defeito em máquinas de ventre, por uma má instalação, por uma instalação mal feita, a gente pega as contas aqui. Certo? Então, quando tu compra uma máquina, compra uma máquina boa. Vai parar de comprar uma máquina massa, um preço relativamente alto. Então, pra dar pra qualquer pessoa instalar, que qualquer valorzinho, pega o mais barato. Então, cuidado com isso aí. Então, tu pode matar a tua máquina boa. Tu diminui a eficiência energética dela, vai consumir mais, vai durar menos. Certo? Por quê? Porque tá tudo mal instalado. Porque não tem um vácuo. Não tem um vácuômetro pra medir o vácuo se tá ok. Não tem uma bomba de vácuo. O cara que foi instalar. Entendeu? Então, cuidado com isso aí. Não entrega pra qualquer pessoa precisando de sua máquina nova. Eu conheço instaladores que dão garantias de um ano, dois anos, porque confiam na instalação deles. Procurem esses caras e não vá por um mais barato. Tá ok? E pra finalizar, cara, é isso. Nosso primeiro vídeo, convencional inverter. Tem casos em casa. Lembrem dos casos, o inverter vai ser melhor. Pode investir de consumo, de conforto térmico. E ele é mais caro? É, mas no longo prazo, ele vai se pagar. Tá ok? Então, sabe, algumas situações mais específicas que o convencional vai fazer, o convencional inverter não vai fazer tanta diferença. Tá ok? Mas tenha em mente que o convencional tá caindo em desuso. O mercado em si já está tirando o convencional. Que nem janeleiro. Você tem janeleiro no mercado ainda? Tem. Mas é difícil comprar um. Certo? É mais raro. A venda é bem menor. E eu acredito que o split vai na mesma... O split convencional vai na mesma onda. Daqui a pouco o inverter vai ser realidade. Até porque tem países fora dos outros países que já proibiram a fabricação de convencional. Até porque o gás do inverter é um gás mais ecológico e tudo mais. Tem toda uma questão mais ambiental. Tá ok? Então, é isso que eu queria dizer sobre o convencional inverter. Então, espero que eu tenha ajudado. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, ativa a notificação. A gente vai começar agora uma sequência de vídeos, de dicas aqui pra vocês. Sobre ar-condicionado, sobre placas eletrônicas, sobre tudo que envolve esse mundo do inverter. Então, lembre-se sempre, se seu ar inverter parar, a Lautec vai consertar.